E hoje eu acordei cedo, mas bem cedo mesmo. Tava só neblina, ó. Dei uma penteada aí na Gafurina, né? Que hoje eu vou lá na cidade, de novo. Aproveitar e levar uma abobrinha também, né? Cá tem uma abobrinha aí, a única que tá tendo é a última. Vai que eu chego aí, as galinhas já comeu ela, cê tá doido. Levei a abobrinha lá pra dentro. E aí, gente, que dia embaçado que tá hoje? Não, mas se é só na parte da manhã mesmo. E dei um pulinho lá na horta. Tô querendo colher uns mi, né? Me levar pra cidade. Vou deixar vocês ouvindo a natureza em um cadinho. Pronto, cheguei na cidade. Tava fazendo a criança dormir, né? Pra fazer o almoço. Fazer um arrozinho com linguiçinha, né? Um comerzinho mais rápido. Porque nós gostamos mesmo é de cozinhar no fogão a lenha, né? Só o ouro. Gente do céu! Lá na roça tem dia que tá quente. Mas aqui na cidade... Nossa senhora! Que quenturão é esse? Vou falar um negócio pra vocês. Tá quente demais. Aí a abobrinha gostosa aí, ó. Vou fazer ela raladinha. E refogar ela. Eu não gostei desse ralador aí nem, viu? Trem difícil de manusear. Até que eu achei um lugarzinho bom de encaixar ela aí, ó. E ralei rapidinho. Fritei a linguiçinha aí. Coloquei uma cebolinha. O milhozinho também que eu colhi lá na horta, né? Fiz um arroz com linguiça. Cês gostam, gente? De arroz com linguiça? Fritei uma batatinha aí também, né? Ô, colesterol danado, menino. Vai fazer o quê? Nós gostamos, né? Trem complicado. Trem é gostoso, mas faz mal. Dei um refogado bom na abobrinha aí, né? Só pra secar a água dela. Fica só o ouro. E fritei também uma banana marmélia que nós ganhou. Ô, gente. Trem bom, viu? E aí, gente? Esse é o resultado do armoço da cidade, ó. Vixi, credo. Agora que eu me dei fé que o trem ficou tudo amarelo. O trem ficou no amarelão da desgreta. Mas ficou bom. Tá bom demais? Que eu tô é com pressa de ir embora pra roça logo. Fiz um comezinha aí, rápido aí. Porque eu tô é doida pra ir pra roça. Fazer meus comezinhos lá no fogão na caipira. Né, né? E na hora de comer, a menina tá querendo é uva. Tem base no negócio desse. Ô, meu povo. Cês tá bom? Nós também tá bom, hein? Graças a Deus. Começando uma manhãzinha maravilhosa aqui na roça, né, gente? Achei duas mexericas aí. Nossa senhora. Mas eu gosto. Eu começando o dia chupando mexericas. Cê tá doido? Dei um pulinho lá na horta, né? Pra nós ver como é que tá as alfacinhas. É, gente. Mas as bichinhas tá bonitinhas. Tá grão fina, viu? Fui lá dar uma mexida na terra, né? Dar uma fofada na terra pra elas crescer mais. Crescer rápido. Dar um espaço pra elas. E aí, gente? Meu cabelo já tá precisando da hidratação de novo, viu? Nossa senhora. Não tá tendo tempo. Se tem um trem que acaba com o cabelo da gente, é fumaça, sol quente. Nó. Deu uma pauzinha aí pra me chupar minha mexerica, né? E vou levar vocês lá na grota, lá pra vocês verem o corguinho que passa lá, gente, ó. Lá no finalzinho daquele mato lá, ó. Vocês acompanham eu aí. Só que tem que ir de botina, né? Deus me livre de cobra. Tem que ficar veaca demais. Nossa senhora. Gente, vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Como é que é bonito aqui o corguinho, ó. Olha aqui pra vocês verem, gente. Que coisa mais linda. Olha. Ô, coisa boa, viu? Tá o ouro. Olha aí, gente, pra vocês verem. Tem pouquinha água, mas ela corre diretão, ó. Diretão essa aguinha aí. Só o ouro. E pensa numa aguinha fria aí, viu? Eu molhei minha botina tudo passando aí. Mas tem nada não. Depois eu ponho ela no sol. Rapidinho ela seca. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa aí vocês ouvindo o som da natureza lá um bocadinho, né? Aí o povo vai comentar assim. Não é credo. Ela bebe água diretamente da mangueira. Você tá doido? Não, gente. Essa água aqui não tem cloro, não. Essa água aqui é saudável. Só o ouro. Da mina. A água é igual essa aqui. Não acho em qualquer canto, não, viu? Depois fui embora, né? Pra dentro que eu tava era brocada. Não há fome, menino. Fui comer o bolinho de fubá da minha mãe e a pamãe que ela fez ontem. Nó! E eu já cheguei da cidade com tudo aí, né, gente? Pra nós cuidar da horta. E o canteiro das alfaces tá bonito aí. Vocês viram, né? Mais cedo eu mostrei aí. Eu tava afofando a terra aí do canteiro. É, menino, mas pensa nas alfacinhas bonitinhas, viu? Eu tava aguando a horta aí, gente. Tive que emendar a mangueira aí porque não tava ainda onde eu queria, não. E aí, naquela parte lá da frente onde tá os tomatinhos, eu tive que encher o regrador porque senão, tadinho. Ficava sem água, né? Tem que molhar tudinho, todos os dias, cedo e à tarde. E os meios da horta nós já tá acabando com esse. Pra nós plantar mais coisa aí, hein? E aí, eu vou falar um negócio pra vocês. O ano passado essa horta aí tava top. Mais top mesmo. Eu tava de resguardo, né? Ainda não gravava os vídeos pra vocês, não. Mas pensa numa hortinha que tava top, menino. Tinha de um tudo plantado aí, viu? Tudo que vocês pensassem tinha aí. Até cebola de cabeça meu pai plantou. E pensa o tanto que rendeu. Então bora terminar logo aí, né? E vamos lá pra dentro que eu tô doido pra fazer um almoço no fogão caipira. Vamos comerzinho caipira. É bom demais. Cê tá doido? Vou fazer de novo aquele giló chips. Ê, gente. Mas eu gosto, viu? Nossa. Se você nunca experimentou, você faz aí. Garanto, sei que você vai gostar. Cês preferem giló de que jeito? Moisim de giló, giló refogado, farofa de giló. Omelete com giló. Ah, eu gosto de tudo, gente. Falar a verdade pra vocês. E eu tirei até a blusa aí que tava suando demais. Um calor danado. Tive que tomar até um banho, trocar de roupa. Porque a criança queria mamar, né? E como é que mamava? No suor danado. Gente, uma pergunta pra vocês. Cês lavam o arroz quando vai fazer comida? Tem vez que eu lavo, tem vez que eu não lavo. Depende da correria. E aí, gente. Cês viu o fogãozinho que ficou bonitinho? Ah, treino. Nós tamo conservando ele branquinho. Vamos na peleja aí, ó. Ah, achei uns pedaços de piso. Coloquei nas beiradas aí. Pra nós colocar as panelas em cima, né? E outra lá em cima daquela tabinha também. Que é a hora que a gente termina, né? A comida tem que colocar ela aí nas beiradas. Pra colocar outra panela no lugar. No fogo. Porque o fogo só tem três bocas, né? E esse é o resultado do meu macarrãozinho frito, ó. Com ovo. Ah, coloquei carne moída também. Fritei a carne moída. Ficou só o ouro. Gente, pra quem nunca comeu giló chips, eu faço é desse jeito aí, ó. Cê vai cortar em fatias finas. Bem fininha. Assim, não precisa ser fina demais, não. Mas tem que ser fina. Senão ele não fica crocante. Eu já corto na água, né? Pra não ficar roxo. E aí, cê coloca um salzinho. Quem quiser colocar alho, coloca. E passa farinha de rosca. Nó, mas fica bom, viu? E o almoço ficou pronto e eu vou mostrar pra cês. Que a vida aqui é corrida, gente. Quem vê o close, não vê o corre, né? Eu fico me perguntando. Como é que a minha avó deu conta de criar dez fios? Cê tá doido. Mas vamos dar o desconto, né, gente? As vacinas deixou ela meio manhózinha. Mas ela tá bem. E aí, gente.